Para de reclamar, rapaz, você tá ganhando pontos, seu besta. Ah, então continua. Pronto. Cuidado na C que tem T-34 lá, velho. Oh, nós tá caindo até com T-50, velho. Nunca vi isso. 4.7 caindo com T-50. Oh, se vocês quiserem pegar um dos caras que tá de avião aí, dá uma olhadinha pro T-5 e tal. Deixa eu ver. Vai me ajudar um bocado, hein. Tem uns caras na B. Já se eu não tô vendo merda nenhuma. Acho que não tem ninguém lá, não.